Sabe a minha dica de hoje? Piracicaba é uma cidade que é muito ligada à arte e o valor disso aqui na nossa cidade, graças a Deus, é muito. Tem muito evento de arte, tem muito teatro, tem muitas coisas na cidade, na própria cidade mesmo e às vezes a gente não percebe, tem pessoas de fora aqui que acabam percebendo mais que a gente. Talvez seja pela correria do dia a dia que passa e fica desapercebido. Então, olha a minha dica, repara mais na cidade, tem tanta coisa bacana e tanta coisa ligada à arte aqui que tenho certeza que às vezes você nunca reparou e acaba sendo muito importante e só vai enriquecer o seu conhecimento e fazer que o seu olhar naquele dia seja voltado para uma coisa bela com certeza. Então, até a semana que vem. Siga-nos nas redes sociais. Tudo fica a dica com o Julio Guedes. Curta a nossa página no Face, inscreva-se no nosso YouTube para que você assista a todos os programas e todas as entrevistas e eu estou te esperando e a sua presença é muito importante nas nossas redes sociais. Fica a dica, é feito para você. Até a semana que vem.